Bom, a partir de hoje nós estamos aqui com novos flashes, esses flashes são de utilidade pública. Quando a gente perde alguma coisa, né? As pessoas perdem, sei lá, a carteira, perdem o cachorrinho, crianças somem. Nesse caso aqui desse flash, procura-se uma alma de criança que foi vista pela última vez dentro de nós mesmos há muitos anos atrás. Ela pulava, ela guia, ela era feliz com seus brinquedos velhos, ela exaltava quando ganhava brinquedos novos, né? Dando vida às latinhas, barbantes, tampinhas de refrigerante, bonecas, soldadinhos de chumbo, figurinhas, bolinhas de gude, carrinhos de rolemã. Ela batia palmas quando ia ao circo ou quando ouvia música, né? Era tudo bom demais. Ela se emocionava ao ouvir histórias contadas pelos pais. Ela chorava quando arranhava os seus brinquedos. Ela fazia bem isso quando a professora colocava de castigo, mas era feliz com seus amigos, sua pureza, sua inocência, sua esperança, sua enorme vontade de ser uma grande figura humana. A que não somente sonhasse, mas também realizasse coisas importantes num futuro que naquela época parecia tão longínquo. Onde foi parar essa criança? Cadê a alma dela? Alguém viu? Pra que lado ela foi? Quem a ver que venha nos falar imediatamente. Ainda é tempo de fazermos com que ela reviva. Retomando um pouco dessa alegria de nossa infância e deixando a alma das gargalhadas. Pois, afinal, gente, ainda que as uvas se transformem em passas, o coração é sempre uma criança disposta a pular corda. Isso sem falar de empinar uma pipazinha. Eu não deixo passar uma semana se pelo menos uma horinha ali eu não ficar empinando uma pipa aqui na praia. Que coisa maravilhosa é você sentar de bermuda na areia, pé descalço, sem camisa e a pipinha lá em cima voando no vento. Que coisa ali. Ela pula pra um lado, ela pula pro outro. Aquele rabão da pipa. Tem coisa melhor que isso? Higiene mental? Nesse momento, se você tiver de saco cheio do seu trabalho ou estiver meio triste, compre uma pipa ou faça uma. Passa na papelaria, compre aquele papel secinho, um bambuzinho, uma cola. Faça a sua própria pipa e vai empinar ela. Lá no parque Ibirapuera, na praia, onde você tiver um terreno baldio. É isso que tá faltando na vida da gente, gente. São essas coisas. É andar descalço de terno no meio da rua. Você vai ver que gostoso que é a massagem no pé. Não vai pisar em algo estranho, não. Mas é isso. Existem certas coisas. Essa coisa falta em nós. Esse foi mais um serviço de utilidade pública. Aqui na nossa Rádio Blog. Vamos que vamos.